Vê um bote de uma menina gostosa, cara. Vê o tanto de amor. Te amo. Ela tá gostosa. Ai, não sei o que. Vamos. Você poderia mais de uma cacete sair por você, por favor. Além de que, essa mulher vai tirar um lixo pra fora, mano. Passa o cara de moto e... Quebra o pescoço. Ela vai no supermercado fazer umas compras? Tem um monte de cara validando ela. Só dela sair de casa pra ir até o supermercado, já tem um monte de cara encarando. Quebrando o pescoço na rua, olhando pra ela. Atenção masculinista super inflada. Na academia, mesma coisa. Um monte de cara dando atenção gratuita validando essas mulheres em todos os lugares, cara. Atenção masculinista super inflada é exatamente por isso que você precisa colocar valor na tua atenção. E ao invés de investir a sua atenção nelas, colocar a atenção delas, coloque essa atenção e focar em você. Ignore elas, mano. Foque em você. Você precisa entender que não é um animal irracional, a qual não consegue lidar com o seu ímpeto sexual. A sua sexualidade. A única coisa que vocês vão conseguir com esse tipo de comportamento é inflar o ego das mulheres. Mas sem que tenham nenhum retorno produtivo com essa atitude. Como eu já disse e cansei de dizer a esse respeito. Hoje toda e qualquer mulher tem um exército de homens atrás delas. Por mais que essa mulher seja uma mulher de baixo valor, de pouca aparência, ela com certeza tem um exército atrás dela. Só que como já dito, a maioria esmagadora desses homens são invisíveis para essas mulheres. Quem realmente faz efeito ali é um ou dois. E pode ter certeza que na maioria das vezes esses homens sequer seguem essas mulheres nas redes sociais e não validam elas de maneira alguma. Um homem de alto valor e que tem amor próprio vai validar a mulher da qual ele tem interesse. Uma pessoa que é recíproca a ele. Uma amiga. Alguém que faça sentido. Não toda e qualquer mulher que cruzar a sua frente. Isso denota carência. Denota desespero. E só mulher de baixo valor que gosta desse tipo de tratamento. Sem dar nada em troca a este. Pense nisso.